Olá turma, tudo bem? Para vocês compreenderem aquele vídeo curtinho que eu fiz, o short que foi com aplique de rosas, então, essa semana o que é que eu decidi? Eu disse, eu vou bordar um jogo completo para verem como é que ele fica com aquele mesmo aplique. Então, eu vou por partes, vou focar, olha, a toalha de banho é o aplique original, quer dizer o seguinte, ele está com o mesmo tamanho, eu não desmembrei, não cortei nada, apenas eu trabalhei em cima dele, ok? Então, depois disso, eu desmembrei, peguei uma flor pequena, peguei os botões e fiz um outro ramo desmembrado e montei. Vou focar ali para vocês verem, certo? Então, tá bom, a partir dessa, daí a rosto, eu venho para lavabo, fiz a lavabo, me decidi pela lavabo apenas a rosa, rosa, a rosa com três pétalas, certo? Ó, observam bem. Então, assim é para vocês terem a ideia de como ele foi montado. Agora, a partir do momento de bordar, fica com vocês, certo? Eu mantive a mesma tonalidade, só que eu vim vir diferente daquele outro vídeo. Eu estou, porém, com uma ideia deste aplique, mas futuramente é que eu farei com a ideia que eu tirei enquanto que eu estava abordando. Daí eu passo para vocês e dou a referência, certo? Um beijo, tchau, tchau, bom proveito, que faça uma boa, assim, um bom trabalho e fique com Deus. Até! Tchau, tchau, valeu!